Avisa a Ludmilla que é hoje! É hoje! Amores da minha vida, tô aqui com a pele toda cagada, maquiagem já eras, né? O cabelo todo bagunçado, porque eu trabalhei até agora. São exatamente duas e meia da tarde e a partir de agora a gente está num vlog! Sim, gente, hoje é a minha formatura. Eu vou me formar em gabinete, mas eu quero mostrar tudo pra vocês, porque vocês sabem que eu amo estar aqui. Eu adoro quando vocês deixam um recado e vocês sabem muito mais da minha vida do que muita gente. Então, gente, eu vou começar a me arrumar agora. Eu quero fazer hidratação no meu cabelo, porque meu cabelo tá uma merdinha, né? Vou fazer minhas unhas também, unhas da mão e do pé. E quero fazer até a sobrancelha e a minha maquiagem. Tudo eu vou fazer, porque eu não vou sair de casa pra fazer. Então eu mesma vou fazer e não vai ter festa depois, porque hoje é quarta-feira e a cerimônia é seis e meia da tarde, gente. Então não vai ter festa, não vai ter nada. É uma cerimônia de gabinete bem simples, porque eu pretendo fazer festa de casamento. Por isso que eu não quero fazer cerimônia de formatura. Mas eu quero mostrar pra vocês tudo. Então agora eu vou fazer uma hidratação no meu cabelo, gente, olha só. E enquanto eu espero o creme fazer efeito, eu vou pintar a minha unha. Então, gente, eu espero que vocês gostem de me acompanhar no dia de hoje. E venham comigo, porque hoje é um dia mega especial e eu quero vocês comigo, tá? Beijo! Então eu estava passando esse vestido. Hoje eu vou testar esse Umbra, que é aquele sutiã de silicone, que ele não marca, sabe? Porque o meu vestido... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Porque o meu vestido, ele é todo aberto nas costas. Olha, ele é grudado no seio e ele não marca. Porque o vestido é assim, ó. Todo aberto. Isso aqui é as costas dele, ele é todo aberto nas costas. E tem essa correntinha aqui, que aí eu vou usar com sutiã. E eu tô em dúvida no sapato se eu uso esse abertinho ou o quê. Agora eu vou escolher um esmalte pra minha unha. Eu escolhi esse esmalte aqui pra fazer minhas unhas. É da Zanf. Já lixei. Agora eu só vou esmaltar. Acabei de sair do banho. Dificilmente vocês me veem assim sem maquiagem, né? Mas também. Vocês não merecem me ver assim sem meia, cheia de joelheira. Você tem tanto produto legal pra passar na cara, né, gente? Bom, então eu acabei de sair do banho. Agora eu vou secar o meu cabelo. E eu pensei em gravar a minha maquiagem... Também fiz a unha. Olha como ficou. Isso aqui tem que tirar as beiradinhas ainda. Eu sou daquela que tira as beiradinhas no chuveiro, sabe? Eu pensei em gravar o vídeo da maquiagem com o título Make pra formatura. Que um monte de meninas mandou mensagem. Lembra que eu fiz as fotos da formatura e eu usei uma maquiagem? Aí várias meninas mandaram mensagem perguntando sobre a maquiagem e tal. E aí eu acho que eu vou gravar pra vocês uma maquiagem de formatura. Então eu vou preparar as coisas aí, secar meu cabelo, colocar o vestido e começar a gravar a maquiagem de formatura. Que tal, hein? Deixa eu contar uma coisa pra vocês que me deixou bem chateada, assim, na hora que eu fiquei sabendo. O Henrique não vai conseguir subir pra minha formatura devido ao trabalho e tudo mais. Na hora que eu fiquei sabendo que ele não viria, eu fiquei, assim, bem chateada. Porque, vai, a minha formatura é saber só uma vez e tudo mais. E a gente sabe que tem a distância. Só que, assim, agora daí é quando que a coisa passa, né? Às vezes a gente tem que respirar fundo e pensar três, quatro vezes. Porque, na hora, a gente tem uma vontade, uma raiva, assim, né? Uma tristeza, sei lá. E aí, quando a coisa passa, tu calma, sabe? Tu entende a outra pessoa. E isso evita muitas brigas, né? Agora, com certeza, eu entendo o porquê que ele não pôde estar aqui, que ele não pôde desmarcar. Óbvio que eu queria que ele estivesse, porque é uma data especial pra mim. E eu queria que todo mundo que eu gosto estivesse aqui próximo a mim. Mas eu sei que não tem. A gente vai comemorar no final de semana. Não importa se ele não veio hoje, sabe? Mas, na hora, a gente fica um pouquinho abatidas, né? Mas, agora, já passou. Então, a festa é minha, a cerimônia é minha, a formatura é minha. Eu tenho que ficar linda pra mim. E nada vai tirar o brilho dessa noite. Que vai ser uma noite bem rapidinha, mas é uma noite que eu esperei durante toda a minha jornada de graduação. Então, agora, eu vou escolher o batom. E, gente, já tá quase na hora de eu sair de casa. Tu acredita? Passou muito rápido, meu. Eu não consegui nem dar conta de tudo que eu tenho pra fazer. Então, já volto. Deixa eu falar. Eu tô com uma insegurança tão grande aqui. Eu coloquei aquele umbra, sabe? O sutiã, que é de silicone, que ele gruda, assim. E aí, a aparência que dá é que vai cair, sabe? Não sei se tá bem grudado isso aqui. Imagina cair o sutiã na hora que eu levanto pra pegar o diploma. E olha só a bagunça que ficou aqui em cima, gente. Vou ter que dar uma organizada nisso antes de sair, porque depois não vai rolar. E aí, gente, já tá bom. Senhoras e senhores, boa noite. É com grande satisfação que recebemos a todos nessa noite para a sessão solene de conferência de grau em gabinete dos formandos na Faculdade de Integração do Ensino Superior do Cone-Sul, FISUL. Agregando valor às organizações, assim eu prometo. Alessandra Canofre. Alessandra Canofre. Eu tenho certeza que ela vem carregada de sucesso, porque vocês estudaram em uma instituição comprometida com vocês. Acabou! Agora estamos aqui tirando foto. Bom, amores, então já estou em casa. Estou aqui com o meu cafezinho. Como vocês viram, foi uma cerimônia bem simples, mas era essa a proposta, né? Porque formatura de gabinete não tem todo aquele glamour, né? A minha irmã que vocês viram no vídeo, ela vai fazer formatura de festiva, também de recursos humanos. Eu nunca falei muito da minha profissão e tal, mas que tal eu fazer um vídeo de Ali Responde, né? Porque tem muita dúvida que vocês sempre me deixem e eu nunca respondo. Acho que seria muito legal, né? Então agora eu vou encerrar o vídeo por aqui. A minha comemoração da festa vai ser no final de semana, quando o meu amor pode estar presente, né? Então só no próximo sábado. Então eu vou encerrar o vídeo por aqui. Deixa o teu likezinho, tá bom? E obrigada por todas as mensagens que vocês sempre me deixam. Desejando parabéns pela minha conquista e tudo isso, tá bom? Adoro muito vocês. Obrigada. Até o próximo vídeo. Tchau!